Oi, seja bem-vindo a este Sobre a Rocha. O texto de hoje está em Provérbios, capítulo 1, versos 28 a 32. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém, não me-ão de achar. Porquanto aporreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. A repreensão de Deus é clara àqueles que rejeitam, que desprezam o conhecimento que Ele dá através da sua palavra. Por isso Ele os chama de loucos, nécios. Pessoas com falta de inteligência, por não reconhecerem a voz de Deus. Que você nunca rejeite os conselhos amorosos, a vontade de Deus em sua vida. E que você clame a Ele todos os dias para perseverar no caminho certo, fazendo a vontade do Senhor. Vamos orar? Meu Deus, Tu és tão bondoso, Senhor. Deixaste em Tua palavra tantos conselhos importantes. Que venhamos a buscar a Tua sabedoria, meu Deus. Para vivermos conforme os Teus mandamentos, a Tua vontade, o Teu desejo. Porque Tu és o nosso Criador. O Senhor nos conhece muito bem e o Senhor preparou um lugar onde só entrará aqueles que estão atentos à Tua voz. Salva-nos, Senhor. Nos proteja e nos ajuda a vivermos cada dia conforme a Tua palavra nos diz. Eu oro e imploro em nome de Jesus. Amém.